Então, retomando o depoimento do senhor ex-presidente, passo a palavra ao Ministério Público. Senhor ex-presidente, retomando a pergunta que o senhor não respondeu, e o senhor tem o direito de não responder se não quiser, em abril de 2015, eu vi uma matéria da Veja dando notícia dessas obras em favor do senhor no CID Ativai. Eu pergunto, o senhor, naquela oportunidade, conversou com o Boulay sobre isso ou procurou ele para pagar por essas obras? O senhor sabe quanto tempo faz que esse que vos fala não leia a Veja? Mas o senhor falou que tomou conhecimento pela imprensa, senhor ex-presidente. Não importa, mas o senhor tomou... Eu não tomei e não falei porque não tinha o que falar. Não importa o veículo que divulgou, o senhor falou que tomou conhecimento pela imprensa. Eu lembro que a Veja falava, que a Folha falava, que o Estadão falava, que a Globo falava. Ah, o dia que prender o amigo do Lula, o empregado, aí ele vai quebrar a cara. O dia que prender o Boulay, ele vai ver o que vai acontecer. Prenderam o Boulay. E o que aconteceu? Nada. Porque o Boulay não tem nada para falar de mim. Senhor ex-presidente, o que eu pergunto ao senhor é, depois que foi vinculada essa notícia que o senhor disse, há pouco que tomou conhecimento. O senhor perguntou... Ele não disse, ele disse, fez referência à imprensa em geral. À imprensa em geral. E ele falou que... O senhor que fez referência à Veja. E ele já disse que não leia a Veja há muito tempo. Ele refez a pergunta. No início do depoimento, o senhor ex-presidente falou que tomou conhecimento dos fatos pela imprensa. Em diversas oportunidades, ele disse que tomou conhecimento pela imprensa. E eu pergunto, após o senhor tomar pela imprensa o conhecimento, o senhor perguntou ao Boulay o porquê que ele fez as obras ou quis pagar pelas obras? Eu nunca perguntei nem para o Boulay, nem para ninguém. Nem para o senhor Fernando Bittar? Nem para ninguém. Eu não sou daquele cidadão que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. Senhor ex-presidente... Ora, eu respeito... O cara tem a propriedade. O cara me emprestava a propriedade. Eu vou ficar perguntando o que você fez. Senhor ex-presidente... Isso não faz parte do meu comportamento. O senhor perguntou isso para o senhor Fernando Bittar? Nunca perguntei. O senhor perguntou, conversou isso com... Porque também nunca me falaram. Ok. Eles é que deveriam tomar a iniciativa e me falar. Como eles não tinham obrigação de me falar, eu não tinha obrigação de perguntar. Tudo bem. Porque tem um tipo de gente xereta, né? Tem um tipo de gente que chega na queda do outro e quer perguntar quem fez aquilo, quem comprou aquilo. Sabe, eu não faço. Senhor ex-presidente... Se o dono me fala, eu ouço. Ok. Senhor ex-presidente, o seu nome estava exposto na mídia em relação a esse assunto específico. O senhor chegou a confessar isso com a sua esposa? Não. Não? Não. Não dialogou com a sua esposa sobre isso? Ok, senhor ex-presidente. Só um minuto, silêncio. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado na ação penal do Instituto Lula, que foi aproveitado, o senhor relatou que conhecia o senhor Rogério Aurélio Pimentel. Depoimento do Nação Penal do Triplex. O senhor relatou no depoimento que conhecia o senhor Rogério Aurélio Pimentel. O senhor confirma isso? É, eu só não sabia que era Rogério, eu sabia que era Aurélio. Ok. Ele trabalhou comigo desde a campanha de 89. Ele era a segurança do metrô. Houve uma dispensa muito grande no metrô. E ele e outros companheiros foram trabalhar na minha campanha de 89. Aí trabalharam, depois eu perdi as eleições, você sabe que eu perdi três eleições, ou seja, depois ele voltou a trabalhar comigo. Quando eu fui eleito presidente, o Aurélio foi para Brasília e ele ficou trabalhando à disposição da dona Marisa, porque eu fiquei subordinado à orientação das Forças Armadas Brasileiras, era o Exército. Mas o Aurélio é meu amigo há muito tempo. Ok. E nesse contexto, inclusive, de amizade, o senhor tomou conhecimento que ele acompanhou as obras e reformas efetuadas lá no Seja Tibaia, pelo Sr. Bumai? Ele fez o quê? Ele acompanhou as obras e reformas do sítio. Olha, eu acho que o companheiro Aurélio deve ter ido muitas vezes ao sítio, porque a dona Marisa às vezes mandava ele ir ao sítio fazer as coisas. Ok. O senhor tinha conhecimento disso, então? Que ela pedia ele para ir lá? Ah, eu não ia. O meu pessoal não ia. Se ela ia, ia com ele ou ele ia lá fazer as coisas? Ok. E ele acompanhou essas obras e reformas do Bumai? Não sei, não sei, querido. Ok. Não sei se ele acompanhou a obra. O senhor ex-presidente, o senhor tomou conhecimento que Aldebrecht efetuou as obras lá quando? Ei? Quando o senhor tomou conhecimento que Aldebrecht fez obras no Seja Tibaia para o senhor? Quando a imprensa começou a falar, todo mundo começou a falar. Ok. Quando a imprensa começou a falar, seu ex-presidente, o senhor procurou o senhor Emílio Debrecht para pagar pelos valores das obras? Não, não porque... Não porque, veja, eu vou repetir. A chácara não é minha. Ok. Portanto, quem tinha que falar de obra da chácara era que era dono da chácara. Ok. Por que eu tinha que falar com o Emílio? Senhor ex-presidente, eu estou só te questionando. Não, eu sei, mas por que eu tinha que falar com o Emílio? Senhor ex-presidente, o senhor perguntou ao senhor Fernando Bittar se ele tinha pago por essas obras? Acabei de falar. Eu nunca perguntei para ninguém, porque não era da minha competência perguntar. O senhor perguntou, conversou sobre isso com a Marisa? Eu já repeti outra vez. Não está repetindo porque... Senhor presidente, só para colocar uma questão... Não é repetido, senhor ex-presidente, porque uma hora eu perguntei do Bunlar e agora estou perguntando do Ebrecht. O assunto é outro. A vida competente de vocês é tão grande. Vocês são tão competentes, às vezes, que vocês fazem a mesma pergunta dez vezes. Senhor ex-presidente, nós não estamos aqui para querer prejudicar o senhor, nem para confundir o senhor. Eu estou aqui fazendo perguntas temporalmente relacionadas. Veja, eu nunca conversei com ninguém sobre as obras do sítio de Antibaia, porque eu queria provar que o sítio não era meu. E hoje, aqui, nessa tribuna, vocês me deram o testemunho. O sítio não é do seu Lula. Senhor ex-presidente, eu vou continuar minhas perguntas. Eu não falei nem isso, nem isso. Eu falei que a acusação que é imposta ao senhor nesse processo não é de propriedade do sítio. Pelo menos ninguém me fez pergunta. O senhor era dono do sítio, eu perguntei para o Ministério Público. Eu pensei que eu vim aqui para estar um depoimento, porque o sítio era meu. O sítio não é meu? Senhor ex-presidente, o senhor Rogério Léo Pimentel, ele acompanha as obras lá do sítio, ele fez pagamentos de fornecedores nos materiais de construção de Antibaia. O senhor tem ciência disso e sabe se isso ocorreu? Não. O senhor sabe, o senhor ex-presidente, que tomou conhecimento que a Debrecht participou dessas obras, que o senhor falou, que tomou conhecimento pela imprensa. O senhor sabe qual o motivo que ela não quis aparecer como executora das obras? Não sei. Ok. Já prestaram depoimento, deve ter falado. Ok. O senhor ex-presidente, o senhor confirmou há pouco que o senhor tinha uma relação antiga com o senhor Léo Pinheiro, não é isso? E o senhor foi indagado sobre diversos encontros com ele na ação do Instituto Lula, sobre encontros com o Léo Pinheiro lá no Instituto. O senhor confirma encontros com ele lá? Com o Léo e com muitos outros empresários. Ok. Se interessar para você, eu posso mandar fazer uma relação da minha agenda com todos os empresários que eu me reuni de 2011 a 2014 e entregar para o Ministério Público. Ok, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado nos autos, o senhor Léo Pinheiro disse que o senhor presidente o chamou lá no Instituto em uma certa ocasião e pediu a ele a reforma de uma cozinha no sítio de Tibaia. O senhor se recorde desse episódio? Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Ok. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado na ação penal do Triplex, o senhor foi indagado se o Léo Pinheiro visitou o seu apartamento em São Bernardo do Campo e o senhor disse que sim. O senhor confirma? Eu disse que não me lembrava, mas como ele tinha dito que tinha ido, eu não queria desmenti-lo. Ok, eu vou ler a parte do depoimento. O senhor foi questionado. Perfeito. Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor e o seu apartamento em São Bernardo do Campo? Luiz Inácio Luz da Silva visitou. Aí eu pergunto, ele visitou o senhor? Não, nós temos que reler esse trecho, porque não é isso que consta. A resposta dele... Estou lendo aqui, doutor. Vamos reler porque é importante. Podemos ter problemas. Eu lembro que eu fui perguntado um tempo se o Léo tinha ido na minha casa discutir projeto do depoimento de cozinha. Eu disse que não me lembrava, mas o Léo tinha dito que tinha ido, eu não ia desmenti-lo. Deixa eu ver. Foi isso. Eu não sei, mas eu fui, eu sei que foi no triplex. A resposta, doutor, é a seguinte, eu nem me lembrava da visita. Essa começa assim a resposta. Eu vi, é que eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa. E depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era o Paulo Gordilho, que disse que foi lá em casa. Está aqui, transcrito, na página 86, visitou. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas se eles disseram, e eu também não quero desmenti-los, sabe, se foram, sabe se foram. Essa página que o senhor está é qual? E qual é o crime que cometia? Nenhum, senhor presidente. Essa é a resposta, porque essa técnica, doutor, é assim. Não tem técnica nenhuma, doutor. São repetidas as perguntas, é o que está na Fona 97. Doutor, não tem técnica nenhuma, não tem técnica nenhuma. Eu só estou indagando, e ele tem a oportunidade de dizer se encontrou com ele ou não. Mas é que a premissa que você colocou. Tá, sem premissa, sem premissa. Eu li o depoimento, doutor. Eu lembro do senhor Léo Pinheiro e do senhor Paulo Gordilho, do seu apartamento, sem premissa. Eu não lembro o que eles tinham ido, mas se ele fosse, não há crime nenhum. E se eles disseram que foram... Aí o senhor disse, eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia. Eu acho. O senhor lembra disso? Não. Lembra de ter falado isso no seu depoimento, doutor Gleck? Não. O senhor não lembra de ter falado isso com ele? Não lembro. Ok. Acabei de falar, são sucessivamente repetidas as perguntas, para se tentar obter uma resposta. Não estou tentando obter nada. Pessoal, você nem se acabou de repetir. Não estou tentando obter nada, doutor Cristiano Zanin. Senhor ex-presidente, nos autos aqui, a gente percebeu vários encontros que o senhor teve com o Léo Pinheiro no sítio. Desculpa. Vários encontros que o senhor teve com o Léo Pinheiro no Instituto Lula. E para ser mais honesto, vários apontamentos de encontros, como o doutor Cristiano Zanin havia observado. Há exemplos de encontros nos dias 3 de setembro, 31 de março de 2013, 31 de março de 2014, 3 de junho de 2014, 25 de julho de 2014, 13 de outubro de 2014 e 10 de novembro de 2014. Foi ouvido aqui nos autos uma testemunha arrolada pelo Léo Pinheiro, o senhor Misael, e disse que nesse período ele estava trabalhando lá no sítio. O senhor em algum momento conversou com o Léo Pinheiro e procurou ele para pagar por essas reformas, na medida que o senhor encontrava com ele, quando um funcionário da OES estava trabalhando no sítio? Eu já disse que nunca conversei com o Léo sobre dinheiro de reforma e pagamento. Porque eu partia do pressuposto que o Léo, que era o interessado, que não recebeu, se não tivesse recebido, deveria se queixar. Ok. E o senhor, como um ex-agente público, o senhor não quis, nesse tempo, em 2014, o senhor não quis pagar por essas obras a pretexto de o senhor ter processado depois? Eu não quis pagar, não. Eu não sabia se tinha sido pago, porque não fui eu que tratei de acompanhar as obras. Partia do pressuposto que tinha sido pago. E se não tivesse sido pago, o Léo deveria ter reclamado. Se o Léo não reclamou, na minha cabeça, não tinha dinheiro. E o senhor tinha ciência que nessa época, desses encontros, tinha pessoa do OES lá no sítio? Não. Mas o senhor está acabando em falar dessa forma. Não tinha pessoa do OES. Eu disse para você que eu não fui nenhuma vez no sítio quando tinha gente lá. Quando que era essa vez que o senhor não foi? Ah, eu não sei. Nem em 2014? Eu posso precisar e depois lhe mandar a data precisa. Eu vou te ajudar um pouquinho, senhor ex-presidente. Na época da Copa do Mundo ali, o senhor de 2014, Brasil jogando a Copa, o senhor estava indo no sítio ou ele estava em reformas? Ah, eu não lembro, querido. Não lembro. Ok, senhor ex-presidente. O que estava em reforma era a seleção brasileira. Ok, e o sítio de Itibar, ele estava em reforma? Você viu algum jogo da Copa do Mundo no sítio, de 2014? Excelência, é pertinente a pergunta pelo lápis temporal. Acho que não, querido. Acho que não. Por que, senhor ex-presidente? Porque eu vim em casa. Ok. Senhor ex-presidente, em depoimento, o senhor Fernando Bittal alegou o seguinte, que o senhor ex-presidente Marisa efetuaria o pagamento destas obras, já que foram realizadas em benefício deles. Ele falou que ele achava. Que ele achava. É porque não tem a transcrição, doutor. Tudo bem, sim. Ainda que fosse... Então, senhor ex-presidente, o senhor Fernando Bittal diz que na cabeça dele achava que a senhora Marisa, o senhor, ia pagar pelas obras. O senhor poderia explicar isso, por gentileza? Por que que ele achou isso? Eu não tenho que explicar. Ele fala e você quer que eu explique isso? Mas por qual motivo ele teria essa intenção ou esse pensamento? Ele teve ontem aqui, ontem de ontem, ele fez um depoimento longo. Eu espero que o procurador tenha procurado e terá toda a dúvida dele. Ok. Agora eu estou perguntando para o senhor. Não, eu não tenho. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor sabe por que, além da Odebrecht, a Oécio e o Boulain não apareceram ostensivamente nessas obras? Não sei. E nem tiveram notas fiscais emitidas em nome delas? Ok. Senhor ex-presidente, poucos dias depois que saiu a matéria da... foi veiculado pela imprensa. Não estou lendo a veja, não é bom não. Não estou lendo a veja, não. Estou lendo os fatos do sítio e isso foi reportado. Senhor ex-presidente, pouco tempo depois que foi veiculado pela grande mídia que o senhor era beneficiário de obras no sítio, o senhor falou por telefone, segundo a quebra telefônica decretada nos autos 505-978-11-2016, relacionada a esses autos. O senhor falou com o Emílio Odebrecht por intermédio do telefone do senhor Valmir Moraes por telefone. O senhor usava o telefone do Valmir Moraes para falar com pessoas? O companheiro Moraes é o tenente do exército que me acompanha 24 horas por dia. Ok. Em depoimento anterior, o senhor disse que por vezes usava o telefone dele. Posso falar, o telefone de qualquer segurança que está comigo. Eu não uso o celular. Ok. E nesse contexto, houve ligações originadas desse telefone para o senhor Emílio Odebrecht em 1 de maio de 2015. Uma ligação durou 38 segundos e a outra durou 28 segundos. O senhor questionou ele sobre essas obras no sítio de Atibaia? Qual é o crime de eu telefonar para o Emílio? Nenhuma. Qual é a suspeita? Nenhuma. Eu só estou perguntando se o senhor questionou na oportunidade sobre essas obras. Não questionei porque eu já disse para você, não me interessava as obras de Atibaia. Ok, seu ex-presidente. Vamos continuar aqui, seu ex-presidente. Senhor ex-presidente, o senhor conhece o Alexandre Alencar? Conheço. O senhor chegou a viajar com ele alguma oportunidade? Ele viajou comigo uma vez. Para onde? Eu penso que foi para a África. Para o Panamá, talvez? Pode ser. Ok. Ele viajou uma vez. Ok. Seu ex-presidente, no caso do triplex, o senhor alegava que as obras de melhoria do apartamento não foram para o senhor, há um argumento que nem ia lá. Agora, senhor presidente, o senhor constantemente estava no sítio, mantinha lá bens pessoais de toda a ordem e os empresários alegavam que a obra era vinculada ao senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse por que o senhor entende que as obras não eram para o senhor. Se você invadir um quarto de hotel que eu estou, você vai encontrar todos os meus pertences lá. É meu esse quarto? Eu estou perguntando das obras, senhor presidente. Deixa eu lhe falar agora. Só esclarecer a pergunta. Eu estou perguntando das obras que foram afetuadas em seu benefício. Agora, constantemente... Agora, senhor presidente, constantemente, o senhor estava no sítio, mantinha lá bens pessoais de toda a ordem e os empresários alegaram que as obras eram vinculadas ao senhor. Como o senhor explica isso, senhor ex-presidente? Bom, primeiro, nenhum empresário disse que as obras eram vinculadas a mim. Odebrecht, Léo Pinheiro, sim, e o Conlaio também falou que a Marisa pediu. Segundo, você hoje me dá um testemunho de que o sítio não é meu. Isso é a conclusão do senhor, senhor ex-presidente. Eu vim aqui pensando que vocês iam me desmoralizar, pegar uma escritura, mostrar que eu paguei, que eu recebi. Não, você não tem nada disso. Senhor ex-presidente, ninguém aqui quer desmoralizar o senhor. Quer, quer. Se o senhor não sabe, o objeto da ação é um problema da defesa técnica do senhor, se o senhor se sentir em defesa, o senhor pode chamar a Defesoria Pública, mas, senhor ex-presidente... O senhor não está sabendo a acusação que é feita a ele. O senhor está tentando se defender de uma coisa e a acusação é outra. Se o senhor se sentir em defesa, o senhor pode chamar a Defesoria Pública, mas a pergunta é, senhor ex-presidente. A denúncia não faz diferença, a denúncia tem uma ressalva de que haveria uma investigação sobre... A propriedade. É, senhor ex-presidente, mas se o senhor não entendeu a denúncia, eu não posso ficar te explicando toda hora. Então, eu gostaria de falar o seguinte... O que a vossa excelência escreve é muito claro. O senhor ex-presidente não pode chegar a essa conclusão... Mas vamos lá. Nem o senhor pode concluir, nem o senhor quer concluir, nem fazer considerações sobre... Eu sou a juíza, mas ele falou que não sabe do que está sendo acusado. Eu li a denúncia e entendi que ele não está sendo acusado nesse processo de ser proprietário. E ele veio aqui dizendo desde o início que ele está sendo acusado. Mas não é esse o fato, se é acusado como fato criminoso. Senhor ex-presidente, eu vou repetir a pergunta. A gente aguarda e eu volto e repeto a pergunta.